Os chaveiros que a Valve adicionou no CS2 foram, talvez, a maior novidade dos últimos tempos. Talvez desde as luvas a gente não tinha algo tão grande que impactava tanto o mercado das skins. O fato dos chaveiros terem 100 mil combinações diferentes, né, todo esse mundo dessa raridade e de preços, tá fazendo realmente ser um item bem interessante, um pouco confuso, sem dúvidas, mas um mercado muito lucrativo. Tem gente pagando mais de mil reais em certos chaveiros, eu tô achando que é, sem dúvidas, a melhor forma de começar aqui no passe de batalha. Pelos chaveiros, tá gastando umas estrelinhas neles, talvez tentando comprar chaveiros raros pra depois vender um pouquinho mais caro, tipo o chaveiro da K dourada. Hoje tá sendo um dos mais cobiçados, nem é um item covert, um item de raridade vermelha, né, mas quando ele tem um template 1, pensa que é tipo 1 em 100 mil a chance disso acontecer. Portanto, é como se fosse mais raro até do que uma Blue Jam, se a gente for parar pra comparar. Portanto, hoje eu vou gastar as 200 estrelas que eu coletei nos últimos 5 passes de batalha que eu tinha comprado, em um lugar, nos chaveiros. Aqui é onde mais pode dar retorno, porque se eu simplesmente conseguir um desse daqui, é lucro demais garantido, se ele tiver um pattern bom, todo dourado, é mais de mil reais. Se a gente pegar esse daqui, o semi-precioso, ele basicamente paga já quase todos os passes, mas se ele tiver um pattern especial, pode chegar a 800 reais. E essa casinha aqui, eu tenho certeza que eu vou conseguir dropar algumas, mesmo eu não tendo muita sorte, mas eu tenho certeza que essa daqui pelo menos vem. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. E aí Então fica a dica, talvez, no momento, compensa mais gastar as estrelas ali nos chaveiros do que tentar pegar as novas skins que todo mundo pegou ali na primeira e segunda semana e agora estão desovando no mercado. Vamos começar 200 estrelas nos chaveirinhos. Hoje eu quero dropar alguma coisa boa. Não vem com esse negocinho de lã pra cima de mim não, Valve. Ó, quero pelo menos começar logo com um item aqui rosa, cara. Aqui ó, uma alpezinha rosa ou a M4 ou a faquinha. De preferência a faquinha, vai. Ah, cá, eu tenho certeza que vai vir. Então vamos focar em pegar alguma coisa que seja rosa, pelo menos. A WPzinha ali também tem pattern raro, que é perto do 99 mil. Mas assim, difícil chegar no 99, 999. Qualquer item que tenha pattern especial aí nesse template vai valer uma nota em 99 pra cima ou, tipo, abaixo de mil. Basicamente o começo e o fim do espectro. Por isso que eu tô achando legal abrir os chaveiros em vez de abrir as skins. Opa! Beleza! Vou até pôr o fone. Começou! Dropei alguma coisa que não é. Uma completa porcaria, eu acho. É, beleza, beleza. Qual que é o template? 55 mil. Tá bem na metade ali, né? Começou a vir a minha sorte. Ah, e eu não vou abrir os outros chaveirinhos. Acho que não hoje. Mas, se tiver muito like nesse vídeo, eu volto pra abrir os salsichurros aqui. Mas aqui eu acho que é onde tá o dinheiro nesse momento, nesse começo aí do passe. Ah, esse chaveiro aqui eu não gosto muito dele, cara. Não vou nem comemorar, sendo bem sincero. Mas tudo bem. Podia ter vindo a K ao invés de ter vindo ele. Bora, 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 bora! Essa Alpe não. Eu quero ver a Alpezinha de Titânio pela primeira vez. Não, isso daqui também não. Na verdade, a USP, eu não quero a diamantada também não. Essa daqui, pra mim, eu já peguei uma dessa. Eu não gostei tanto. Bora, já foram 50 estrelas. Isso! Rosinha, mano! Essa daqui, eu sei que rosinha tem overpay, cara. Que beleza! Qual que é o template? 19 mil? Eu acho que entre 20 e 25 é esse tom aqui de rosa que fica muito bom com a minha Mac 10 disco e tal. Primeiro chaveiro decente que eu pego, velho. Agora, começou. Posso ter sorte já. Já pode começar a ter um pouco mais de sorte. Pra vir alguma coisinha aí rosa. Opa! Hum, achei que ia dar uma demorada e ia vir alguma coisa boa. Nossa, velho! Vem muito drop azul toda hora. Opa! Outra! Mas essa daqui não tem template bom. Essa daqui tá na metade do caminho. 66 mil. É, isso daqui, tipo, é o normal. Mas está querendo vir chaveiro raro, velho. Se aqui nos chaveiros eu não tiver sorte, aí eu não sei o que eu faço, cara. Será que eu desisto? Opa! Não é pra desistir, velho. Na hora que eu falei, será que eu desisto, Valve? Tome, meu amigo! Mano, vamos conferir qual que é o template. Por favor, 99 mil. 92 mil, velho! Isso daqui vai ter muito a verpenha, tenho certeza, cara. Nossa, estourei demais. Acima de 90 mil é como se fosse já o ouro 24 quilates. Estourei, cara. Isso aqui vale mil reais. Nossa, que beleza. Meu amigo do céu! Galera, isso daqui é o ouro 24 quilates. E outra é a faquinha mais top, na minha opinião, assim, tipo, pra se aplicar. Outra é legal também, mas, mano, essa daqui eu achei a mais top, velho. Sem mancada. Porque, assim, essa daqui... Pô, beleza. Ela é dourada também, muito bonita e tal. Mas existe igualzinho ela, já que é a semi-precious, né? Semi-preciosa. Agora, essa daqui é única. Ao longo do tempo, eu acho que a galera vai perceber que ela é, tipo assim, top demais. Mano, meu Deus, eu ainda tenho mais 134 estrelas. Meu Deus, mas eu estou feliz no arsenal. Beleza, beleza. Eu vou ter que comprar mais 5 passes aqui direto, velho. Mais 450 pila. Pro ralo! Ralo não! Opa! Essa daqui vai pra minha nova alpe, velho. Qual que é o template desse daqui? 80 mil. Eu acho que é o perfeito pra azul, talvez, hein? Azul é entre 75 e 80 mil, mais ou menos. Bora, estou hypado. Agora pode vir a K, velho. Não ganhei nenhuma K ainda e nem o semi-precioso ali, que é o que eu mais quero ganhar, velho. Porque eu acho que talvez venha um pattern raro, um roxo, um emerald, uma casinha dourada ou uma casinha vermelha. São as mais valiosas. Bora! Vem coisa boa pra mim. Bom, comenta aí embaixo o que você quer que eu faça com as minhas próximas 200 estrelas. Eu estou pensativo ainda. E, ó, já foi 99 estrelas com essa daqui. Só recapitulando. Eu gastei 100 estrelas tentando pegar a Cabe de Monster. 100 estrelas tentando pegar a Alps M. 150 estrelas tentando. A M4-1S Fade. Agora está apagando que eu estou tentando 200 estrelas nos chaveiros. Então, assim... Opa! Boa! Essa daqui é boa. As próximas 200 estrelas, eu acho que eu volto aqui nos chaveiros. E stickers eu não tenho muita vontade. E a Heat Treated eu já comprei Blue Jam. Então, eu não vou gastar minhas estrelas nela. Talvez eu possa gastar, tipo assim, 100 estrelas nesses chaveirinhos aqui. Que tem umas coisas que dá pra pegar pattern raro. E os outros 100 nesses daqui. Que são os que dão mais retorno mesmo. E são os que estão mais caros no momento. Deixa um like nesse vídeo se você está gostando. Nessa saga aí das aberturas aqui no passe de batalha do Arsenal. Bora! Mais 80 estrelas. Agora eu quero uma casinha rara. Ai! Veio a K, mas veio a de madeira, mano. Puts! Eu olhei faca, achei que era dourada. Tech9, Ruinzinho. Muitos drops horríveis. Um depois do outro. Vamos ver se nessas últimas estrelas aqui não dá uma melhorada aí. Gaben do céu. Solta mais um. Raro! Ai! Cuspezinha de lã não, velho. Cuspezinha de lã é a que mais dói, cara. Eu acho que é a mais barata. Ah, não, cara. Não veio mais nada pra mim. Acabou, Valve. Vai, vai. Mais uma coisa. Uma coisa só, rara. E aí pode vir só azul que eu tô tranquilo. Eu olhei a K, eu achei que fosse. Eu nunca dropei essa K, Valve. Me dá o minha. Me dá o minha, Valve. Vai ser 250 estrelas no total que eu já gastei nos chaveiros. Eu tinha já gastado 50 antes. E veio a K normal. Caraca, acabou. Aê! Aê! Que que é isso? É laranja? É laranja ou é dourado? Caraca, não é dourado. É laranja, velho. Que azar. Eu vou chutar que tá no 15 mil, velho. Que é bem o pattern do laranja. Não, um pouco menos. Deve estar no 12 mil. Ah lá, 11 mil. Ele não é o dourado perfeito, que é perto de mil. Mas tá bem bonito de qualquer forma, hein, velho. É melhor do que se fosse, tipo assim, rosa. Porque o laranja tem mais overpay. Então assim, tô feliz também, cara. Vamos dropar outro. Vamos dropar outro. Tá valendo muito a pena abrir chaveiro, cara. Olha isso, mano. Poucos raros, mas beleza. Não dá tantas coisas raras aqui. Tipo assim, não tá dando toda hora. Rosa, mano. Isso que eu percebi. Vermelho deu um, que é perfeito. Mas assim, não tá dando tanto chaveiro rosa, que são esses três aqui, velho. Nenhum semi-precious até agora. Uma vez só a casinha. Podia terminar com o semi-precious. Vai, vai. Esse aqui tá mais de 300 conto. Vamos. Vem um dele. Umzinho só. Pode ser qualquer petter. Não precisa nem ser petter especial, petter raro. Vai, só um. Pode ser aqua. Pode ser esse aqui. Pode ser 50 mil. Algumas chances. Ele quer vir. Ai, velho. Essa usp é horrível, cara. Tem poucas estrelas, galera. As últimas aberturas aqui. Esperança alta demais pra vir mais alguma coisinha. Opa. É boa. É boa. Tá bom. Tá bom. Bora. Bora. Agora ou nunca. Gastamos a sorte nessa Tech Nine. Não é possível. Não é possível. Não veio a casinha. A última vez que a gente vai abrir hoje e... Boa. Eu acho que essa MAC é rara porque ela tá muito azul, velho. Se tiver perto de 99 mil, é bom. 87. Beleza, beleza. Eu achei que ela tava mais azulona. Mas tá bonita. Eu aceito. Bom, muito chaveiro aqui. E eu tenho certeza que dessa vez pagou os 5 passes de batalha. E os próximos 5 que eu vou ativar, velho. Começamos legal aqui nessa disco MAC. E daí a gente dropou a perfeita. 92 mil. Papo de perto de mil reais. E depois veio essa WP muito boa. A gente conseguiu ainda a Ka Orange, velho. Bom demais. Isso daqui vale bastante. Vale, tipo assim, acho que 200 reais também. Então, assim, 200. Com os mil dessa e mais os 200, talvez, dessa Alpe aqui. Ou um pouco menos. Uns 150, 200. Caraca, estouramos demais. E aí tem também essa última MAC 10zinha. Valeu aí. Deixa o like se você gostou desse vídeo. Que eu volto com mais 200 estrelas aqui. Para a gente gastar, né? Sobraram duas estrelas aqui. Cara, um adesivinho aqui. Vamos lá. Ah, beleza. Ok, 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 ok. E o outro aqui. Beleza. Gastamos todas as estrelas. Tá gasto. 200 estrelas. 1, 2, 3, 4, 5 passes. Agora me aguardo. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. E falou. O que eu não quero? O que eu quero. Obrigado.